Compre uma casa sem problemas. Prefira um banco especializado, com as soluções próprias para o seu caso. Crédito à habitação é no BNC, Banco Imobiliário. Nesta fábrica produz-se qualidade e utilidade. Os produtos Domplex apoiam o dia a dia de milhares de pessoas. Nas utilizações domésticas ou industriais, Domplex é ideal em qualquer atividade. Domplex é qualidade e utilidade uma vida inteira. Compre uma casa sem problemas. O Gui, o acontecimento social e notícia. Esta semana, entrevista com o Margarida Prieto. Sábado nas bancas. No sábado, 4.509.000 espectadores viram a TV. Agora, estamos a contar consigo para aumentar este número. Este é o grande espetáculo em ação. O jogo do ganso, onde para chegar à meta, os concorrentes têm de passar por 63 casas, habitadas por estranhos seres deste planeta e com as mais difíceis e ousadas provas que até os mais valentes hesitam em aceitar. Quem entra nesta festa já sabe as regras do jogo, mas mesmo assim, acaba por ser surpreendido. O jogo do ganso, amanhã à noite, na TV.